O Ministro da Educação reiterou o engajamento do Governo em criar todas as condições para a melhoria da qualidade da educação e para a inclusão educativa, bem como a melhoria das infraestruturas. Amadeu Cruz fez esta consideração durante a cerimónia reinaugural da Escola João Madeira do Tarrafal de Monte Trigo, que recebeu obras de requalificação e ampliação orçadas em cerca de 4 mil contos. A comunidade educativa do Tarrafal de Monte Trigo esteve hoje em festa com a inauguração da requalificação e ampliação da Escola do Agrupamento Nº 1, que pela primeira vez acolhe o oitavo ano. A cerimónia de entrega da infraestrutura escolar foi presidida pelo Ministro da Educação, Amadeu Cruz. Em representação da população do Tarrafal, José Delgado reconheceu o trabalho do Ministério da Educação naquela localidade. Muito obrigado, Sr. Ministro, também por ter tentado ampliar esse anexo, com custo elevadíssimo, com a cultura também não é melhor, por causa da pandemia e da guerra da Ucrânia, mas também a conseguir ampliar essa escola muito bonitinha. Trata-se de um investimento que, segundo o delegado da Educação do Porto Novo, Leonil de Oliveira, custou cerca de 4 mil contos. A escola está hoje de carra nova, graças a um investimento de quase 4 mil e 300 contos. Ainda temos mais para fazer, porque teremos no futuro necessidade de construir mais uma sala de aula, mas neste momento estamos a apelhar as condições para dar prioridade a outras escolas que também merecem uma reabilitação. O presidente da Câmara Municipal do Porto Novo, Aníbal Fonseca, diz que a requalificação da Escola João Madeira é um contributo especial à educação no seu município. É um momento importante, um contributo especial à educação no município de Porto Novo e digo desde já, se é importante de facto termos aqui uma escola com um aspecto visual melhor, com melhores condições de acolhimento e com mais espaço. Muito mais importante é, de facto, o processo educativo no seu sentido mais amplo, no seu sentido lato. O ministro da Educação, Amadeu Cruz, realçou a importância da melhoria das infraestruturas como forma de proporcionar às crianças melhores condições educativas. A nossa primeira preocupação enquanto Ministério da Educação é com as crianças, é com os alunos e é para as crianças, para os alunos, é que o governo da Cabo Verde e o Ministério da Educação têm feito o máximo para a melhoria da qualidade da educação e para a inclusão educativa, para a melhoria das infraestruturas, para a melhoria da ação social escolar. E continuaremos a trabalhar para que as nossas crianças, os nossos alunos, os nossos adolescentes e jovens possam desfrutar de condições educativas aqui no Tarrafal de Montrego, mas também em qualquer localidade do país. O ato de entrega da escola reabilitada do Tarrafal de Montrego foi o último ponto da agenda da visita de quatro dias de Amadeu Cruz a Santo Antão. Amadeu Cruz a Santo Antão.